O que é com a gente, Leonardo, gerente da Caixa Econômica Federal Margosa? Leonardo, qual é a importância de estar participando hoje aqui na POSSA, o novo presidente da CEAPA? É uma satisfação muito grande estar aqui na POSSA, porque a gestão de Marcos Nunes foi muito boa, né? A participação dos associados, nós conseguimos em conjunto com a sociedade, com a CEAPA, com os bancos, com a prefeitura, por exemplo, implantar o sistema de câmeras na cidade, de monitoramento, que foi muito importante para a cidade, dar uma sensação de segurança maior para a gente, né? Para as pessoas que transicam pela nossa cidade, que viajam por aqui. É uma contribuição muito grande. Então, o que a gente espera dessa nova chapa que está aí assumindo com o Sérgio, que já tem a experiência de ter sido presidente, tem bagagem para isso. Então, eu espero que os pontos que nós conseguimos até agora sejam crescentes, né? Que nós tenhamos mais conquistas daqui para frente. E hoje aqui na reunião, eu fiquei muito feliz com as promessas dessa cientista, né? Teve representação da federação aqui das associações comerciais, prefeitura, Ministério Público, o nosso novo juiz. Então, a cidade caminha para uma segurança maior do que a gente estava vendo aquela sensação de insegurança que nós tínhamos. Então, eu acho importante que a Ceapa venha a contribuir com isso aí, chamando os empresários locais para realmente participar mais das reuniões da Ceapa, né? E com isso, fortalecer nas ideias, nas propostas para serem levadas para a população. Vai trazer o bem para a própria cidade, né? Como você vê hoje a evolução desse comércio de Amargosa? Muito grande. Eu estava morando em Salvador, sou daqui, passei 20 anos em Salvador, eu voltei e fiz 5 anos agora. A diferença de quando eu vim visitar a cidade, quando eu vim morar, e hoje, 5 anos após, fantástica a evolução da cidade, né? Tanto na parte de comércio, comércio forte. Amargosa hoje, eu posso dizer que é um polo. A Amargosa é um polo dessa região toda aqui, que abrange milagres, é Brejões, São Miguel, Santo Antônio. O Santo Antônio já está mais à parte, o polo de lá. A Amargosa deixou de ser vinculado a Santo Antônio e hoje ela tem um polo próprio aqui. Então, o fortalecimento parte muito dessas reuniões aqui de Ceapa, fortalecendo a situação comercial para trazer negócio para a cidade, prefeitura, essa parceria que a gente vive hoje aqui. Então, isso aí é importante para fortalecer o comércio local. E hoje, a Amargosa, eu digo, é um polo comercial aqui na região, com as faculdades, com tudo que tenta ir para nós. Um corte um abraço, um abraço, um abraço e um gratinho agradecer por estar aqui com você hoje nesta noite. Eu que agradeço sempre a sua atenção com você também na Caixa, né? E a Caixa está sempre aberta lá para a população, é o Banco do Povo. E agradecer a presença aqui. CREATIVA Mãe, 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 Mãe!